O que é o livro sagrado do islam? O que é o livro sagrado do islam? O que é o livro sagrado do islam? Os homens do hadice, os povos do hadice, aqueles que viajaram longas distâncias, fizeram longas viagens a pé, às vezes, somente para certificar qualquer informação que era dada sobre o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por esse imã Ibrahim Ibn Adham, ele disse que Allah protegeu esse povo muçulmano de sofrer calamidades por causa das viagens dos povos do hadice. Aqueles homens viajavam daqui para outro país somente para certificar uma informação do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Diz Bishr ibn Haritha, rahmahullah ta'ala, ya ashabul hadice, addu zakatul hadice. O povos de hadice, paguem zakatul hadice. Como é que nós podemos pagar zakatul hadice? Por cada cem hadices que vocês escutarem, então cinco hadices vocês praticam. Alhamdulillah, provavelmente nós já mencionamos uma média de cento e tal hadices. E a cada cinco hadices, você deve praticar. Sufyan al-Sawri, rahmahullah ta'ala, ele dizia, Ma balaganei hadicem min Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a qad. Ele diz que nenhum hadice foi mencionado do mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sem que ele primeiro praticasse esse hadice. Imãm Ahmadi ibn Hanbal, esses são narradores de hadice. Aqueles que colecionaram a nossa sunna. Imãm Ahmadi ibn Hanbal, rahmahu allahu ta'ala, também disse, Ma balaganei al-Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a hadice. Jamaj al-Gemme informou. Algum hadice sobre o mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sem que ele antes praticasse esse hadice. No dia que ele informou. No dia que ele transmitiu. O hadice do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, em que ele foi feito hijama, ele narrou que o profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou o homem para fazer hijama no mensajero de Allah. Depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ter feito, ou ter aquele homem do hijama, ter praticado o seu hijama para o mensajero de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tirou um valor e pagou aquele homem que fez hijama. Imãm Ahmadi ibn Hanbal não necessitava de hijama naquele dia, mas para cumprir com o hadice do mensajero de Allah, chamou alguém e lhe fez hijama e ele pagou. O que significa, hadice do mensajero de Allah, foi dito para Sufiane Thauri, ila amata atatulibu al hadice. Até quando você vai falar de hadice? Até quando você vai procurar hadice? Escutar essa resposta? Essa resposta é a resposta para tudo. Sufiane Thauri, ele disse, existe algum bem? Existe uma outra coisa? Existe alguma outra ciência? Existe alguma outra sabedoria? Existe alguma outra coisa melhor do que hadice? Para que eu vá buscar? Hadice, saiba que hadice é a melhor ciência do mundo. Não existe ciência melhor do que ciência do hadice. Por quê? Primeiro, o hadice são palavras do mensajero de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Hadice, para alguém traduzir o sagrado ao Corão, precisa de hadice. Para alguém falar da jurisprudência islâmica, precisa de hadice. Para alguém falar da história do nosso querido e amado profeta de Allah, precisa de hadice. Para você seguir a sunnah, seguir o profeta Muhammad, precisa de hadice. Todos nós precisamos de hadice, para seguir melhor o islam. Por isso que, disse, os álimos aconselhavam, alaiqa ashabu al-hadice, apega-te àquais conhecedores de hadice, porque eles, erram pouco, acertam muito. Os conhecedores de hadice, os sábios de hadice, erram pouco, e acertam muito. Quando foi perguntado, Sayyidina, ou Imam Ahmad ibn Hanbal, sobre hadice, que foi narrado por Sayyidina Abu Umama, foi narrado por Muawiyah ibn Abi Sofyan, foi narrado por Umar ibn al-Khattab, foi narrado por muitos companheiros do profeta Muhammad, onde o profeta, o profeta, o profeta, o profeta disse, quem são esses outros? O que significa, os álimos, naquela altura, ashabu al-hadice, eram os que mais ensinavam aquilo que é a verdade, são os maiores muftis, são os melhores muftis, aqueles que dão fatua. Um que conhece hadice, quando dá fatua, a probabilidade de ele acertar é de 90%, e um que não conhece hadice, a probabilidade de ele falhar é de 100%, quer dizer, ele pode acertar muito pouco. Os homens do hadice, quando ele disse, eu não conheço outra ciência, melhor do que hadice, não significa que as outras ciências, como o Luhm, o Coran, o Tafsir, as pessoas para fazerem Tafsir, interpretar o sagrado do Corão, precisam de quem? Precisam de hadice, para quê? Para narrar a revelação, o motivo, quem estava, quem não estava, para certificar aquilo que são as informações, para você usar fiqh, fiqh, aquilo que te fala sobre divórcio, aquilo que te fala sobre herança, aquilo que te fala sobre muitos assuntos sociais islâmicos, assuntos sociais de adoração no islam, para te falarem como fazia-se udu, como se faz udu, como se toma banho, como se dá herança, como se distribui, para te falarem como se faz solat, isso tudo precisa de hadice, por isso que antigamente nós aprendíamos como? Nós aprendíamos através de uma escola, uma escola que passava de geração para geração, o nosso solat, por exemplo, antigamente o nosso solat não era, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, fez assim, fazia assim o solat, fazia assim o ruku, fazia assim o hajj, ou fazia assim qualquer coisa, nós só nos diziam, você faz assim, quando tiver no solat, as mãos põe aqui, e era um ensinamento, sem dalil, do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, estava certo, estava errado, você não sabia, mas para te ensinar esse solat, precisava alguém de hadice, para te explicar que, essa forma de fazer o solat, está em conformidade com o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, fazia o que? fazia o solat, então, ashabul hadice, significa, a posição do mensageiro de Allah, aquilo que é o mensageiro de Allah, o mensageiro de Allah, Allah falou para ele, nós revelamos para ti, a recordação, o sagrado do Corão, para que? lhe tu beijina linnas, para explicar para as pessoas, aquilo que lhes foi revelado, do sagrado do Corão, a sua mensagem, então o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ele é o explicador, do sagrado do Corão, por isso o imam al-shauqani, rahmahullah, no seu livro, ele disse, o al-Qur'an, ahuaja ila sunna, minas sunnati ila al-Qur'an, o al-Qur'an, necessita da sunna, do que a sunna, necessita do al-Qur'an, sua percepção, o al-Qur'an, para você entender, a sua explicação, a sua tradução, você precisa da sunna, do que a sunna, para você entender, necessita do al-Qur'an, a sunna é mais clara, por exemplo, Allah fala no sagrado do al-Qur'an, aquelas pessoas, que dizem, o al-Qur'an, só, aquilo que vem no al-Qur'an, a pergunta que vem, Allah fala no sagrado do al-Qur'an, hurrimati alaykumul al-maita wa'addam, foi-vos proibido, vocês comerem, tudo o que morreu, todo o animal morto, wa'addam, e o sangue, que significa, todo o animal morto, é nos proibido, o seu consumo, hurrimati alaykumul al-maita wa'addam, foi-vos proibido, vocês comerem, todo o animal morto, e o sangue, e você come peixe, por exemplo, ou você come peixe, quando? Esse peixe, quem te autorizou, para você comer? Então, o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, leu versículo do sagrado al-Qur'an, explicou, e ele, quando explicou, hadith, foi narrado por, imam Ahmed ibn Hanbal, foi narrado por, seyyidina, imam al-Bukhari, muslim, al-Nasai, hadith, de seyyidina, abdillah, filho de Omar, radiallahu ta'ala, anhuma wa ardaahuma, em que ele disse, qala rasulullahi, sallallahu alayhi wa sallam, disse un mensajero, diallah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, uhillatilana meitatani wa damani, Allah diz, hurrimat alaykumul meita, foi-vos proibido, tudo que é, tudo, todo animal morto, sem exceção, e aqui o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, está nos a explicar, está a dizer, uhillatilana meitatani, foi-vos tornado lícito, para nós comermos, dois animais mortos, dois tipos de animais mortos, o que está a dizer, al-hut, o peixe, wal-jarad, e o gafanhoto, você gafanhoto come quando? gafanhoto consome-se, um popompo, popompo, não é isso? popompo, não é assim? as pessoas consomem gafanhoto, wal-ma-itatani, esses dois animais, estão mortos, foi tornado lícito, para nós, comermos, o ad-dam, sangue, de animal, todo sangue, é proibido vocês comer, o profeta sallallahu alayhi wa sallam, disse, foi-nos permitido, no islam, comer, dois tipos, do que? de sangue, qual é? fígado, e basso, o fígado, é o que? não é sangue, fígado, não é sangue, por isso que ele disse, foi-nos permitido, comer o fígado, aquela parte que fica, em cima do fígado, a parte pequena, muitos que gostam, quando não lhes dão em casa, até há divórcio, aquela parte, que está entre o coisa, quando a mulher, não serve isso, na mesa, podem divorciar, o fígado, ok, está, permitido, quem te permitiu, para comer o fígado? se você, seguir, só, se você não, interpretar o sagrado, ao corão, conforme, a sunna, do nosso querido, e amado, profeta de Allah, Muhammad, você pode, proibir, o que é permitido, e pode permitir, aquilo que é proibido, então, para você fazer, a interpretação, melhor do sagrado, ao corão, precisas de quem? Precisas da sunna, do nosso querido, e amado, profeta de Allah, por isso que, nós somos chamados, o que? Ahal sunna, por quê? Somos chamados, ahal sunna, por quê? Porque cumprimos, o islam, conforme, as orientações, do nosso querido, e amado, profeta, do quê? Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, a interpretação, do sagrado, ao corão, é só certa, como o profeta, ensinou, o solat, só é certo, como o profeta, ensinou, o zakat, só é certo, como o profeta, tudo no islam, só é certo, conforme, seguimento, de quê? Sunnas, tradições de Rasulullah, como ele disse, para nós fazermos, se não fosse isso, então, não é cada um levar, o sagrado, o corão, na sua casa, e praticar o islam, como o stale, então, há de cometer, muitos erros, por isso, nós temos, vamos explicar, também, uma outra parte, que tem a ver com, dois hadiths, amanhã, inshaAllah, os álimos, dividiram, os dois hadiths, são autênticos, porque são irmãos, que estão a falar coisas, sem perceber, o que é que funciona, hadiths, que tem a ver, as das calças, que rastejam no chão, quando um, diz que é macruho, quando um, diz que é haram, os dois falam de hadith, então, como é que você, como é que esses, chegaram a dizer, que as calças, rastejarem no chão, é haram, outros disseram, não, rastejar no chão, não é haram, é macruho, inshaAllah, amanhã, e dizá como Allah, eu sei. Tchau, tchau.